Hoje é dia internacional do orgulho gay, ou dia internacional LGBT, dia 28 de junho. E aí o canal Aloxi não teria como não trazer essa discussão para o nosso canal. Então já deixa a sua inscrição feita e vai nos comentários, coloca qual a sua experiência com essa temática. Se você concorda ou não com esta data, o que você pensa a respeito. Como nós trabalhamos escola, a gente tem que estar pensando a respeito do ponto de vista escolar. O que é esse orgulho gay, o que é esse movimento, para que ele serve e por que ele existiu. Você sabe? Você sabe exatamente como que ele surgiu? Eu sou Silvana Barbosa e é isso que a gente vai estar falando hoje aqui no canal. Esse movimento, ele acontece há muito tempo, né? E ele tem essa data a partir de 1969, quando lá nos Estados Unidos, que era crime, tá? Ser gay, então pensa, é crime. É um grupo de pessoas que estavam num bar, né? Esse bar, ele era frequentado por pessoas não héteras. E ele foi questionado, as pessoas foram agredidas. E os frequentadores, eles vão estar reagindo. Enfim, essa reação vai fazer com que tudo se questione naquele momento. E aí, a partir daí, começa-se essa discussão, né? Primeiro para descriminalizar. Foi a primeira luta, né? Que hoje, na maioria dos países, não tem mais a situação de crime. Porém, em alguns países ainda é crime. Então, esse orgulho gay, ele vem a partir daí. Por que que seria considerado crime, né? A opção sexual de uma outra pessoa? Por que que as pessoas são intolerantes com essa posição sexual da outra pessoa? Então, isso mostra uma intolerância na sociedade. É isso que a escola precisa trabalhar, né? A escola, penso, ela não tem que estar defendendo posicionamentos ABC, no sentido de que, ah, você tem que ser isso, você... Não! Mas o respeito, a opção do outro, ela precisa existir, né? E não é só a tolerância, mas é o respeito. Então, existe aí várias situações que as pessoas que não são héteros, elas passam diariamente. E é por conta disso que existe esse dia de luta. E não é um dia de comemoração, não é uma festa pra comemorar. Muito pelo contrário. É uma festa pra você estar discutindo e exigindo seus direitos civis, né? Então, vamos pensar um pouquinho em direito civil. Imagina a situação, um casal, né? Homossexual, que se unem, vivem lá a vida inteira, constroem um patrimônio. Um dos dois, né? Ou uma das duas, chega ao falecimento. Legalmente, se não há um casamento, né? A outra pessoa não vai ter direito aos bens que o casal construiu. Não vai ter direito à pensão. Não vai ter direito a continuar, por exemplo, com o tratamento que tinha lá no médico, porque era um convênio. Então, são algumas coisas de direitos civis que precisam ser reconhecidas. Então, essa data, ela vem. Ela está garantindo os direitos civis e garantindo que as pessoas respeitem o posicionamento uma das outras. Então, a questão da tolerância, né? Ou da intolerância que acontece com esse grupo de pessoas. E essa intolerância, ela vem da sociedade e ela vem, muitas vezes, das religiões. Que acabam pregando as suas doutrinas, que cada um pregue a doutrina que quiser. Porém, a doutrina, quando você é pregada, é para a pessoa. Ela não pode ser expandida para o outro, né? Porque, senão, aí entra realmente na questão da intolerância, do direito e do respeito ao que o outro quer fazer com o corpo dele, com a vida dele. Ainda mais que é uma situação pessoal, né? A posição da pessoa, ela não vai interferir na vida de ninguém. Muitas pessoas têm essa posição de homossexualidade como doença, né? E aí, existe um grupo de pessoas que acham que tem que levar para uma psicanálise, para o psicólogo e fazer tratamento. Né? Não é assim. Então, a gente precisa trabalhar essa questão realmente, né? Da tolerância e do respeito. E essa intolerância, ela pode estar gerando a perseguição. E aí, é um problema sério. Na escola, começa com bullying. E na vida fora da escola, agressões físicas que, às vezes, levam a espancamento e a morte. Simplesmente porque a pessoa tem uma opção sexual diferente daquela, né? Então, isso realmente é intolerância. A gente está vivendo numa sociedade bárbara, onde é só a minha opinião que prevalece, ou é do jeito que eu quero, ou é de jeito nenhum. Que sociedade é essa? Aonde está a diversidade? Eu penso, ah, você pensa B, o outro pensa C, o outro pensa D. E tudo bem, a gente convive junto na sociedade. Porque o pensamento de um vai estar moldando, questionando o pensamento do outro, né? Então, quando começa a ter essa intolerância e a agressividade, ela aparece, é um problema de doença social. E essa violência, muitas vezes, ela passa pela escola. Então, os professores precisam, sim, estar atentos para que não gere bullying, não gerem agressões mais complicadas. E que depois, na fase adulta, elas se concretizam. A discriminação, ela acontece também no âmbito familiar, né? Se existe aí dentro da família, entre os pais, avós, tios, uma negação a essa situação, um questionamento, essas agressões, elas trazem problemas até mentais. A gente tem um índice de suicídio muito grande entre os jovens. E alguns vêm até dessa negação de não aceitar a pessoa como ela quer ser, né? E não só não aceitá-la, como agredi-la. E acontece também no emprego. Às vezes, a pessoa não consegue emprego por conta dessa situação, na escola, na questão dos setores públicos, na questão política da sociedade. Então, todas essas situações de agressões, elas reforçam a ideia de que precisa, sim, de um dia de luta para se questionar isso. A importância desses dias de luta é justamente conversar, colocar a sociedade para discutir e debater essas temáticas. E se a gente for estar vendo na questão da internet, nas mídias sociais, várias pessoas são extremamente atacadas por conta dessa opção. E muitas pessoas acabam nem revelando a sua opção sexual, inclusive por conta disso, para não ter esse tipo de problema. Eu li um texto que eu achei bem interessante, eu resolvi trazer para vocês, que é num site de viagens cinematográficas. Olha só, interessante a fala que eles colocam lá. O orgulho LGBT não nasceu da necessidade de celebrar. Então, não é para celebrar nada. Nem ser lésbica, gay, bi ou trans. Mas, do direito de existir sem percepção. Então, acho que é essa a ideia. Cada um tem o direito de ser o que quiser. Então, em vez de se perguntar por que não há um movimento de orgulho hétero, ou seja, não há necessidade disso. Seja grato por não precisar de um. Os héteros têm todos os seus direitos civis garantidos e os gays não. Então, é essa a lógica desse movimento. Então, fica aí a colocação do canal Aloxi, colocando que todas as pessoas têm o direito de ser aquilo que elas quiserem ser. E esta data, sim, é uma data para se conversar com os alunos a respeito de liberdade, opção, perseguição e, principalmente, respeito e tolerância. Espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal, deixa seus comentários, né? Você já vivenciou alguma situação de intolerância? Deixa aqui embaixo. E a gente conversa amanhã novamente, às 16 horas, no nosso canal. Até mais e uma boa tarde. E a gente conversa amanhã.